Cuidado com amanhã Se eu provar de uma cesta Engatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento Hoje ando me querendo Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento Hoje ando me ligando Me querendo Se eu provar de uma cesta Engatar nessa vida solteira Pra voltar vai ser dor de cabeça Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento Hoje ando me querendo Aproveita Que o chão do meu quarto não viu roupa nova Que eu ainda insisto na volta Mas demora não Que tem os amores de momento Hoje ando me ligando Me querendo Mas demora não Que tem os amores de momento Hoje ando me ligando Me querendo Hoje ando me ligando 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 Hoje ando me ligando